Olá meus amigos e minhas amigas do canal Vida Imigrante de um Brasileiro Prazer estar falando contigo, bom dia, boa tarde, boa noite Independente do horário que estiver vendo este vídeo Moçada, hoje estou saindo de casa agora, são 9 horas da manhã Chovendo muito aqui na região do Tejo Próximo a Lisboa, estou indo a Lisboa no IMT do Saldanha Solicitar a troca da minha carta brasileira para portuguesa Já estou com toda a documentação em mãos e estou seguindo pra lá Durante o decorrer do dia, vou mostrando aqui alguns flashes do que aconteceu E pra que você que um dia vai passar pelo mesmo caminho, já saiba o que pode acontecer Aqui quando você vai solicitar algum serviço de órgão público Você pode esperar qualquer coisa, mesmo você já estando totalmente em dia Legalizado com documentação em mãos Então eu não sei o que vai acontecer Então eu vou postando aqui pra vocês, tá bom? Segue aí na filmagem e vocês vão acompanhando É pessoal, o negócio é meio complicado, viu? Aqui no seco, sem chuva, o trânsito pela manhã já é caótico Imagina com chuva Mas nós vamos chegar lá Temos que resolver isso hoje Você, continue aí, me seguindo, acompanhando o vídeo E até o final da noite Até o final da noite a gente consegue resolver isso aqui Vamos lá, simbora É moçada, o negócio não tá brincadeira não, viu? Olha aí Tô na autoestrada, sentido Lisboa É água que não acaba mais Mas a gente chega lá Vamos que vamos Olha aí pessoal, estamos chegando próximo ao IMT IMT da Avenida Elias Garcia Aqui agora Vamos ver o que vai acontecer, né? É uma caixinha de surpresa Aqui ó IMT Vamos entrar lá e depois a gente Continua falando Valeu? Aqui estamos dentro do IMT Fala aí moçada, tudo bem? Olha, acabo de sair do IMT Deu tudo certo lá Fui super bem atendido Toda a minha documentação estava ok Já está valendo a minha solicitação da troca da minha carta A minha carta de motorista é categoria profissional Categoria E Então tem algumas coisinhas a mais que a gente tem que fazer É o seguinte Fui bem atendido, né? Maravilha O único problema É o prazo para a entrega da carta É... Me disseram que está levando até seis meses para entregarem a carta É mole? Seis meses para entregar uma carta Então o que acontece Estou com pressa Preciso dela Né? E estou andando É... A minha carta é categoria profissional Categoria E Então eu preciso dela para poder trabalhar Sem ter problemas Né? E... O negócio agora é esperar Vamos ver o que vai acontecer Né? Tem dado tudo certo até hoje Né? Lá no CEF O pessoal falou que O cartão de residência levaria até Oito meses Um ano para ser entregue Eu recebi em duas semanas Então eu acho que está tudo conspirando a favor, né? E só para esclarecer É... Esses dias para trás É... Falei para alguns amigos Que eu viria fazer a troca da minha carta E alguns me disseram que eu já poderia solicitar O cartão tacógrafo Porque o cartão tacógrafo É solicitado também aqui no IMT Então eu já aproveitei que estava aqui e fui lá Para solicitar o cartão depois De ter feito a solicitação da troca da minha carteira É... Peguei outra senha Entrei na fila e tal Beleza Fui atendido Bem atendido Só que a atendente me esclareceu o seguinte Eu não posso solicitar o cartão tacógrafo agora Porque eu ainda não tenho o número da carta portuguesa Então é uma coisa amarrada na outra Tá certo? Então só depois que eu receber a carta portuguesa É que eu posso solicitar o meu cartão tacógrafo É... Perguntei para ela Né? Porque eu estou com pressa Perguntei para ela E quanto tempo leva para emitir esse cartão tacógrafo? Depois de solicitado Ela disse duas semanas Duas semanas para mandar um cartão Para sua casa Então negócio é esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer Eu estou com pressa Aqui é o seguinte É... Fui bem atendido até hoje em todos os órgãos públicos Que fui Não posso reclamar disso Fui bem atendido Só que o problema é que quando você está com pressa Você pode se preparar porque vai passar raiva As coisas não acontecem rápido Aqui em Portugal Tá? Então tudo é demorado Serviço público é lento Falta mão de obra É... Tem muito trabalho para poucos funcionários Né? O governo não está admitindo ninguém Não coloca ninguém para trabalhar Então o pessoal fica sobrecarregado de trabalho E com isso atrasa as entregas dos pedidos e tudo mais Então é... Essa é a minha reclamação com relação à entrega Só isso O restante foi tudo ok Então vamos esperar para ver o que acontece Porque, por exemplo Lá no CEF o pessoal estava falando Que ia levar até um ano Para eu receber o meu... O meu cartão de residência Recebi em duas semanas Foi super rápido Maravilha Agora vamos ver se acontece o mesmo com a carta E com o cartão tacógrafo Grande abraço para todo mundo Se gostou do vídeo Compartilhe Divulgue para os seus amigos Se inscreva no canal Clique aí no sininho Para receber as novidades E estamos juntos Vou compartilhando com vocês O andamento da situação Da minha situação Aqui em Portugal Grande abraço a todos E até a próxima E até a próxima